Será que eu posso comer mais alguma coisa? Não. Antes de terás de ficar aqui, é tomar conta do restaurante, não é sério? Índico, a senhora vem. Eu vou sair no instante, não é sério. Se eu demorar, por favor, feche o restaurante, faz favor. E se quiseres comer, coma tudo o que quiseres, tá, não é sério? Tá, não é sério. Tá bem, tá bem, eu vou tentar ajudar. Eu sabia que a senhora não ia recusar um apelo de mãe. Cadê as velas, hein? Ah, não, minha senhora, por favor, nada de velas. Mas é que a vela, ela ajuda a abrir um canal? Não, 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 não. Das outras vezes que eu tive essas visões, não foram precisos das velas. Nem uma vela. Tá bom, eu só queria ajudar. Desculpa. O que a gente faz, dona Suzana? Vocês não vão fazer nada, eu vou fechar os olhos e vocês ficam a ver o que que acontece, tá bem? Ah, ok. E então? O que? A senhora viu alguma coisa? Eu não disse nada. Não, a senhora só fechou o olho e abriu de novo. Tá bem, eu vou tentar de novo. Eu acho melhor a gente fechar o olho dessa vez, né? Boa ideia, vai. E agora? O que? Nada de novo? Ah, se eu não disse nada é porque eu não vi nada. Deve ser por causa da vela. Tá bem, eu posso tentar com uma vela se vocês quiserem. Eu acho melhor. Os mistérios da fé não são bem assim. Olha, eu agradeço muito tudo que a senhora tá fazendo. Minha senhora, é que eu realmente, eu não sei como é que essas coisas acontecem. Mas a senhora tem que compreender que eu não posso ficar nesse estado, sabendo que o meu filho corre perigo. Se eu pudesse fazer alguma coisa pra ajudar... Pelo menos a senhora tá tentando. Ah, não tentou com a vela, né, Diana? Se você falar vela, mais uma vez... Ok, tá bom. Eu acho melhor a gente ir embora e tentar uma outra coisa. Vamos, Vendinho. Obrigada, viu, dona Susana? Olha, eu vou torcer muito para que o seu filho apareça logo, dona Dinta. Tá bom. Muito obrigada por tudo que a senhora tem feito. Tá, obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vem, que a gente vai ver alguma outra coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sabia que vinhas buscar-me. Temos de conversar, Camila. O lugar ideal para termos qualquer tipo de conversa é na nossa casa, Estevão. Eu não podia esperar. Ai, não me digas que estás com saudades minhas. Não acredito. Desta vez passaste os limites, Camila. Como? Eu fiquei aqui... Chega. Eu quero saber aonde é que está a Teresinha. Tchau, tchau. Por favor! Por favor, não tem mais, mãe. Por favor! Por favor! Por favor! Mãe, mãe, não devias ter ido atrás de mim. Tu é que não devias ter ido naquele lugar sozinho. Eu pensei que o Alexandre e a Teresinha Botei se estão lá. Mas infelizmente eles não estavam. Tá bom, não faz mal, mãe. Eu conheço outros lugares aqui em Luanda onde eles podem... Que pela próxima vez tu tens que pedir ajuda ao Sr. Vicente. Mãe, não. Pra quê? Ele está a fazer a parte dele, eu estou a fazer a minha. Além do mais, aqui ninguém conhece Luanda melhor do que eu. É muito perigoso, meu filho. Tu is nesses lugares sem a ajuda de alguém. Mãe, eles estão a correr perigo, muito perigo. Eu sei, meu filho. Por isso que eu não quero deixar que mais alguém que eu ame... Corra esse risco, filho. Mãe. Olha, fica calmo. Tens razão, mãe. Eu já não vou sair daqui de casa sem que alguém me acompanhe. Por favor, meu filho. A pessoa que fez isso é muito perigosa. Eu já falei que eu não vi o Edmundo por aqui, Nayol. Mas tens a certeza que ele não ligou pra Camila ou coisa parcita nesse... Se ele tivesse aparecido ou ligado, eu já tinha falado. Mas tens a certeza que ele não disse, Mãe? Por favor, Nayol. Com tanta coisa acontecendo, você é preocupada com o Edmundo? Mas o motivo pra estar preocupada, Elizabeth. Olha que o rapaz é filho de um dos maiores empresários da Angola. É, por esse lado você tem razão. Eu tenho sempre razão, Elizabeth. Acontece que se tivesse acontecido alguma coisa com o Edmundo, a essa altura a gente já estava sabendo. É, por aí também tens razão. Então, menina, pra quê? É uma máis preocupação do que a gente já tem. Vamos trabalhar, vai? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Te conheci, ainda me lembro.